Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Em primeiro lugar, relativamente aos testes. Os testes, como hoje de manhã foi explicado, a Direção-Geral de Saúde, em função do critério de risco e da estratificação que está a fazer do risco, está a definir uma norma que é para a realização de testes, que é para os equipamentos de proteção individual, visto que necessariamente variam em função da atividade concreta e da previsão de cada um e da sujeição ao risco. Quanto aos equipamentos que faltam, eu permito-me recordar o que já há pouco li, da lista dos equipamentos que temos neste momento encomendados e que aguardamos a entrega. Botas, 381.482 par de botas. Fatos de proteção, 549.837. Luvas esterilizadas, 6.813.259. Luvas não esterilizadas, 10.674.459. Máscaras com viseira, 368.397. Máscaras cirúrgicas, 17.145.762. Máscaras FFP2 e FFP3, 8.665.775. Protetor de calçado, 743.575. Tocas, 1.261.492. Temos previsto, relativamente a testes, uma aquisição de 280.000. 80.000 que prevemos a entrega até ao próximo dia 29. E temos, simultaneamente, adquiridos 535 ventiladores. Há várias entidades que têm feito doações, desde a Fundação EDP até a uma investidora na área multiproletária de Lisboa que ontem entregou 78 ventiladores na Embaixada de Portugal em Pequim e que estão a ser trazidos para Portugal. Portanto, há vários equipamentos que estão em curso a sua aquisição. Finalmente, e quanto aos abusos, quanto aos preços, como disse, há a atentidade reforçada. Tem neste momento, precisamente, 16 equipas na rua. E, relativamente aos direitos dos trabalhadores, não há nenhum direito dos trabalhadores que esteja suspenso e, portanto, todos têm que ser devidamente acortelados e respeitados. Muito obrigado, Sr. Presidente.